Chamo-me Cifa Júlio Ibrahimo, tenho 27 anos, sou moçambicana, vivo na Cala Porto, sou bolsera do Projeto Girls Paya. Estou aqui para contar como o Projeto Girls Paya mudou a minha vida. Venho de uma família pobre, tenho cinco irmãos. Meu pai sempre teve dificuldades em sustentar para podermos nos alimentar e ir à escola. Quando eu tinha 12 anos, meu pai morreu. A minha dificuldade aumentou. Para ajudar a mim, a minha mãe e os meus irmãos, acabei engravidando muito cedo com meus 15 anos. Não podia ir à escola e fui obrigada a me casar muito cedo. Já não tinha mais esperança de realizar os meus sonhos como uma mulher profissional. No final de 2016, ouvi na rádio sobre o Projeto Girls Paya, que ajudava as mulheres vulneráveis. Foi a esperança que tive no momento para continuar com os meus estudos e a realizar os meus sonhos. Me candidatei e fui apurada, ganhei a bolsa de estudo para a área de hotelaria e turismo. Não foi fácil para mim ter que estudar e cuidar dos meus filhos. Graças às palestras que o Projeto Girls Paya davam às mulheres, me encorajou a não desistir. E assim, consegui me formar e realizar o meu sonho. Agradeço a este projeto que tem ajudado a mim e a muitas mulheres vulneráveis a nos formar e a nos tornar mulheres valorizadas. Agradeço a este projeto.